Oi gente, aqui é a Nath, o vídeo de hoje é as notícias do mês de novembro de 2023 do Mundo VisualKey. Bom, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Nath, falo bastante de VK, e todo mês tem um quadro de notícias, que é esse daqui, então caso você tenha caído de paraquedas, né, já se inscreve, você não vai se arrepender depois, né, no meu canal então tem esse quadro, e caso você não conheça, no comentário fixado, tem as músicas, a cronometragem com todas as notícias, então é só copiar e colar caso você queira pesquisar depois, e também tem os troféus, né, que eu adoro dar troféu para as melhores músicas, e esse mês vai ter bastante troféu, porque vai ter troféu para a pior música, e vai ter troféu para a banda Revelação, que eu gosto muito de dar quando tem banda Revelação. Tem muito lançamento esse mês, tá? Então já se inscreve antes de eu começar, deixa o like para o YouTube te recomendar nos meus vídeos, né, e também repassa esse vídeo para algum amigo que ainda não conhece o canal, lembrar que o vídeo está saindo provavelmente depois, né, provavelmente em dezembro, assim, no comecinho, mas é o que temos para hoje, e também lembrar que caso eu não fale alguma coisa, você pode complementar nos comentários, sempre muito bem-vindo. Também vou deixar uma playlist com todas as notícias, caso você tem interesse, tá? E eu mudei um pouco aqui o jeito de fazer o vídeo, né, eu sempre fiz em pé, tô sentado dessa vez, com uma iluminação um pouco melhor, se vocês quiserem dar um feedback depois. Mas vamos, antes das músicas, começar falando das notícias, e temos Disband e Banda Nova, né? Vou falar do Disband rapidamente, do Hultz, né, o Hultz, ele vai anunciar o Disband para esse final de ano, depois de seis anos de carreira, né, não teve um motivo muito claro, e também o Ainz, né, que é uma banda que eu acompanhei muito, não gosto muito, mas eles tinham muito poucas fãs. Eles anunciaram, na verdade, que iam pausar as atividades, e iam voltar em abril, mais ou menos, só que no fim, né, eles estão com as atividades pausadas faz uns meses já, e eles resolveram que não vão voltar mais, que vão desbandar. Então eles são uma banda que duraram dois anos, mais ou menos, muito pouco também, com muito poucas fãs, né, mas é isso, Disband. E teve o debut de duas bandas, tá? A primeira é o Tokyo Hanayome, que eu achei muito interessante que eu ouvi burburinhos dessa banda, mas nenhum dos membros são, assim, conhecidos do VK, nem nada, e eu ouvi bastante no TikTok, então eu acho que a divulgação dessa banda até que tá legal, antes mesmo deles debutarem. E aí saiu o MV novo, né, que é o I.B. E eles estão com um bom figurino, uma boa produção do MV também, né, não sei se vai agradar alguém aí, mas, né, eles eram uma banda Session, que oficializou como o Tokyo Hanayome em setembro, lançaram agora o MV oficial, então fica aí de dica também. E o segundo debut, né, é da banda Miredoré, que antes mesmo de eu falar, eu já preciso avisar que vai ganhar o prêmio de banda Revelação, porque, nossa senhora, assim, sabe aquelas bandas ruim, mas que é bom, mas é ruim. Debutaram oficialmente em setembro, mas agora eles lançaram as músicas, as duas músicas são nada a ver uma com a outra, tá? Já começa por aí. E é muito confuso, é muito estranho, mas é isso que faz uma banda, a banda ter o prêmio de revelação, porque, meu Deus do céu. A primeira música se chama Turipu Intufi, é uma música meio alegre, com muita cor, muita luz no MV, assim, colorido, define o MV. E aí, tem um comentário que eu, cara, eu super concordei, que é uma pessoa falando que essa música é muito 2005, exatamente. Só que aí depois eles lançaram outra MV que não tem nada a ver com esse estilo que eu falei, se chama Tsumaran Yoru Amo Yameta, que é uma música super dark e meio Visual K raiz, né? Você sente ali que é, tipo, aquela música clichê de VK. Só que, assim, é muito engraçado porque nos dois MVs eles colocaram no título, tipo, produção própria, aí colocaram o nome da banda e colocaram New Japanese Rock Band Made Up Of Visual K Band. Meu Deus do céu. Cara, eu não sei, é tanta coisa ruim nessa banda, mas que é bom, que é engraçado. E essa segunda música, Tsumaran Yoru Amo Yameta-yo, tipo, é um cara que não consegue dormir. Tipo, assim, a letra fala sobre não conseguir dormir, é bizarro, é bizarro, é bizarro. O Xiaomi tem uma música dessas, então eu lembrei muito da letra do Xiaomi também. O vocalista tá de pijama nessa MV. Todos os membros estão super desanimados. Desanimados não sei se eles estão, mas eles estão, tipo, com cara de... sem expressão nenhuma. Só sei que algumas partes da música eu acho boa, né? Na primeira música, por mais que ela seja alegre, tem umas partes que eu começo a, inconscientemente, a mexer meu braço pra fazer o hip para o hip, porque ele tem uns gritos de gutural. Olha o cara que da hora, sabe? Mas ao mesmo tempo é estranho, porque essa música tem isso, sabe? Enfim, vocês ouvem e me falam depois o que vocês acharam. A última notícia, cara, que provavelmente tá no título, né? Viva Rush com Major Debut. Caramba, sabe? Eu lembro quando eu falei do Desert indo pro Major Debut, foi uma revelação no Twitter, assim, tipo, todo mundo falando que o Desert foi pro Major e tal. Agora é a vez do Viva Rush. E os MVs dele, as músicas dele, já eram muito bem produzidas, tá? Então, cara, eles entraram com o Major Debut, tipo, sabe? Só foi muito bom pra eles. Eu vi as fãs com um bom feedback, inclusive. E a nova gravadora, gravadora pra qual eles entraram é a VAP. VAP, né? Que é a mesma gravadora do Nightmare, do Garnarius e do Caligari. E com isso, eles lançaram a primeira música Major Debut, o Choten Rariato. E é engraçado que esse MV é falando sobre o Major do Viva Rush, entende? É um MV sobre eles, assim, só que zoando um pouco também. Então, aparece lá o chefe, né? Falando o que cada um tem que fazer pra vender mais e pra subir com o Major. Só que o que cada um tem que fazer, tipo, é super zoeira, assim, porque ele manda um dos membros ser idol, aí ele vira um idol, né? O baixista, ele vai virar lutador de boxe. Tipo assim, o que tem a ver, sabe? Dois deles vão virar humoristas. Só pra tentar lucrar e divulgar a imagem do Viva Rush. Tipo assim, o clipe em si é bem legal, tá? Então fica aí, pra mim, muito boa notícia, né? Do Viva Rush com o Major Debut. Vamos para os troféus. E, assim, foram quatro esse mês, só que é um pouco diferente, porque tem três músicas muito boas, né? E eu queria dar o melhor música pras três. Só que, né, ia ficar assim, melhor MV, né? E eu falei, poxa, eu sempre dou melhor MV ou coloração, então uma delas vai ser melhor MV coloração, tá? E as outras duas vão ser melhores músicas. E o último vai ser de pior música. A primeira música é do Xelme. Eu gostei muito da coloração, então talvez eu até daria a coloração. Dentre essas três, a coloração é a melhor. Eu gostei muito. E junto com essa música nova, né, veio o novo visual deles e a nova tour que vai começar. Então essa música é o... Seisô Gata Kurona Deshiko. Eu fiz a reaction, tá? Eu fiz a reaction, tá? Pra quem gosta de ver, vou deixar nos cards aí. Tá aparecendo na tela. E assim, eu vou ser muito sincera que a primeira vez que eu ouvi essa música ao vivo eu não gostei. Na segunda vez eu também não achei nada demais. Mas assim que saiu a versão em clipe, eu gostei bastante. E eu gostei muito do MV porque aparece o Xelme em formato de pixel. Então assim, tipo, aaaah, eu gostei bastante. Se vocês quiserem mais detalhes vão lá assistir ou ver meu reaction, não sei, mas vão ver o melhor MV para o Xelme com Kurona Deshiko. Agora, o segundo troféu vai ser para o Digo So, no qual eu também fiz um reaction, porque Digo So também está no meu top de melhores bandas que eu mais gosto. Então eu vou deixar o reaction aí nos cards que vocês queiram ver. A música se chama Mouse Peace. E assim, cara, é muito bom. Eu gostei ainda mais do outro, né, que foi o Kai Kho, de uns dois, três meses atrás. O MV na real não tem nada de mais, né, mas o novo figurino deles, tá, que eles estão com esse novo figurino também. Cara, é... Eu gostei demais de como o refrão está feito e, assim, a voz do Bukmi, eles fazem aquela voz mais forçada, né, de tipo, meio... Você não está entendendo nada que ele está falando de proposta. Eu amo isso. E também o tra-ta-ta que tem no refrão. Aquilo é o ponto alto, assim, de tipo, ah, que legal. Não sei. Pra mim, né, foi uma música muito boa de ouvir. Então, melhor música pro Digo So com Mouse Peace. Daí a segunda melhor música, né, terceiro troféu, que também é de melhor música, vai ser pro Matera Opera, né, e cara... A música se chama Shita. Eu estava no YouTube e aí apareceu a estreia. Esse clipe vai estrear daqui a alguns minutos. Eu fiquei lá esperando a estreia. Assim, cara, tinha um monte de comentário, assim, rolando. Eu não parava de rolar. E eu ficava, cara, Materol tem muito poder, sabe? A música é muito boa e me lembra o Materol do começo. Eu não sei se foi só eu, tá? Porque eu não sou uma pessoa que acompanha desde o começo. Eu não conheço tanto, assim, ah, eu acompanho os lançamentos de dois anos pra cá. E conheço o Materol de dez anos atrás também. E essa música tá muito mais pra pegada de dez anos do que de dois anos aqui pra cá, tá? Então eu quero a opinião de vocês. Se você gosta também de Materol, me fala. E aí, por último, o último troféu é de pior música. E assim, quando eu dou pior música, a responsabilidade é de vocês. Vocês querem ouvir ou não. Porque é ruim mesmo. Avisar que eu fiz... Não está ao ar ainda. Eu fiz um vídeo falando das cinco piores bandas de visual que a gente todos os tempos. E aí já dando spoiler que essa banda está nesse vídeo que eu vou lançar em algum momento. Então, se você tá muito curioso, aí você... O problema é seu. Se você quiser procurar. Mas eu vou falar mais sobre essa banda nesse vídeo. Então, se você tá com preguiça, espera aí. Se você puder esperar, vai ser mais divertido depois. A banda é Senketsu Eiko-chan. E a música se chama Ijigen Tougeko. A produção do clipe é porca, o vocal não canta. É pra fazer qualquer coisa, sabe? Então, é ele se jogando no chão, começando a rolar no chão. É coisa sem noção. Não tem história, não tem nada. Nada. O clipe, nem as letras... É muita sem noção. É tipo, vamos fazer qualquer bosta, vamos. E aí sai um clipe. Tem gente que pode gostar? Tem. Mas eu tenho certeza que depois que você ouvir, você vai se arrepender. E é isso, né? Agora vamos entrar com, né, o... As outras músicas sem aprofundar. Se você gosta de alguma dessas bandas, copia e cola, mas eu não vou aprofundar. Vou só citar os outros lançamentos que tiveram esse mês de novembro. Então, vamos lá. Teve o LMC com Joker versão 2023. Teve o Nightmare com Rebel. Teve o Gravity de novo, né? Com 52 hertz no Rochisora. E aí eu peço de novo. Pelo quinto mês consecutivo, Gravity para. Só para. Respira, por favor. Para. Por favor, para. E a raiva que dá é que tá muito bem feito, sabe? Eles tão contra o visual, contra a cor de cabelo, contra o figurino. Só para um pouco, por favor. Respira. É isso. Minha mensagem para o Gravity. Aí teve também o Digo Zago com Razdei Raba. O Gocharoca com Transparent Butterfly. Tem trechos em inglês dessa música e a letra da música traduzida para o inglês no MV. Teve o Nicholas com Perfect Fall. Eu gostei dessa música do Nicholas, inclusive. Kakumai com Anchen. O Hirokui com O Aranai Sekai no Oarikata. Eu falei que o Hirokui ia voltar uns dois meses atrás, um mês atrás, não sei. Então o Hirokui está com esse comeback com música e MV também para quem gosta. E por último, Nameless com Hentai Culture. Eu esperava um pouco mais, vou ser muito sincera. Muito sincera, eu tava com a expectativa por causa do título dessa música, por causa da thumbnail, né? A fotinho ali e a hype que estavam em cima dessa música. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta alguma coisa que eu gosto de ler nos comentários. Qual foi os seus troféus desse mês, né? De novembro. Conta aí qual foi a melhor música pra você. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho